A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou nesta terça-feira, em meio a uma greve geral e após 17 horas de debate, uma polêmica reforma do sistema de previdência promovida pelo governo de Maurício Macri, em que protestos se converteram em incidentes violentos nas cunguas. O projeto de lei, que já havia recebido sinal verde do Senado no final de novembro, teve 128 votos a favor e 116 contra. A reforma modifica a fórmula de atualização das aposentadorias argentinas. O governo defende que a medida aumentará a renda dos aposentados e oposição e sindicatos insistem que causará uma forte queda. Os sindicatos convocaram uma greve geral, que termina hoje. Enquanto isso, fortes distúrbios deixaram mais de 100 feridos e 60 detidos. A situação começou a ficar caótica nos arredores do Congresso pouco antes do começo da sessão, na tarde de segunda-feira, quando manifestantes passaram a enfrentar a polícia lançando pedras e garrafas. Os policiais dispararam balas de borracha e usaram gás de pimenta e jatos de água para dispersar a multidão.